O governo federal está fortalecendo o trabalho dos policiais no combate ao crime organizado. O Ministério da Justiça e Segurança Pública inaugurou em Campo Grande, numa parceria com o governo de Mato Grosso do Sul, dois centros integrados de controle e inteligência. Esses centros serão uma grande ferramenta de combate ao crime nos próximos anos. Nosso trabalho realmente é estruturar os estados, ajudar e trazer meios para que os estados possam, junto com a União, junto com todas as nossas polícias federais, polícia penal, polícia rodoviária federal, a gente fazer frente ao crime organizado que tanto assola o nosso país. Também foi inaugurada no estado uma penitenciária de regime fechado que contou com cerca de 15 milhões de reais de investimentos federais.